Ao que tudo indica, Conor McGregor traz grandes problemas para o UFC, para vários lutadores da categoria, com as mudanças que ele tem feito ultimamente. Os knockouts, a maneira de se comportar dentro do cage, a versatilidade e a precisão, parecem estar voltando com uma pitada de brutalidade. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Peço que você deixe bastante like nesse conteúdo, é bem complicado a gente trazer todas as imagens e fazermos uma análise que agora vai ser bastante técnica, mostrando essas diferenças que o McGregor está trazendo agora para a sua volta dentro do cage. E dá para se dizer que seus adversários que se cuidem. Peço que você deixe o like, se inscreva e bora para mais um vídeo. Bom, já vou começar desde o início aqui, estava falando sobre a cereja do bolo aqui no vídeo, sem muitas demoras para explicar a vocês o seguinte. O Conor McGregor, antigamente, ele tinha, como vocês estão assistindo aqui esse vídeo, o estilo dele mudou completamente por alguns fatores que eu já vou explicar. Calma. O McGregor, ele trazia um estilo de Karatê com algumas combinações de Kickboxing, a guarda aberta, a maneira que ele estava manejando a distância com a mão espalmada, estilo o John Jones e sempre mirando o contra-golpe dos adversários quando eles fossem entrar de encontro. Beleza? 90%... 90 não, mas uns 80% das vezes que o McGregor conseguiu fazer os seus melhores feitos, foi medindo a distância com a mão da frente, chutando, pontuando e na hora que ele fosse ser agredido, dois passinhos para trás e o contra-golpe. Depois, como está escrito aqui em inglês, eu estou só traduzindo, o McGregor, ele trouxe o estilo de boxe, principalmente após ter tido essa maratona dele contra o Floyd Mayweather e aquele camp de treinamento totalmente focado para o boxe. Porém, nós sabemos que a distância do MMA e as armas que o MMA traz, exatamente como foi mostrado naquela imagem, não é só o boxe que importa. Exemplo, se o Dustin Poirier entrou, o McGregor não conseguiu um contra-golpe limpo para nocaute, vai ser grampeado, vai ser jogado para baixo e ele vai perder as faculdades dentro da sua totalidade do MMA. O que aconteceu foi que o McGregor não é porque ele ficou rico, não é porque ele ficou desleixado, não é por nada disso, é porque ele mudou o seu estilo, ele colocou os pés plantados, a base mais sólida, apenas apostando no movimento de cabeça e nos contra-golpes de mão. Mas ele esqueceu um pouco que no MMA a distância e a maneira de se aproximar e de evadir não é a mesma porque nós temos solo e diversos outros atributos dentro do MMA, se é que dá para se dizer assim. Pois bem, meus amigos, aqui nós vamos assistir alguns compilados misturados, se é que dá para se dizer assim, mas vai dar para entender perfeitamente o que que Stephen Thompson, o Wonderboy da 77, categoria de cima da do McGregor que eu acredito que ele vai vir a lutar de novo, que seria a categoria da 70kg, onde ele mais foi bem aceito, tudo bem que essa do McGregor, ele foi vitorioso, ele também venceu o poder na 66, essa aqui foi na 77 contra o Donald Cerrone, então a gente está vendo um pouquinho de mistos da carreira do McGregor aqui nesse compilado, por um motivo, o Steve Wonderboy está fazendo parte do Tuffy, The Ultimate Fighter, essa gravação que ele está fazendo para talvez enfrentar o Michael Chandler, daqui a um tempo, ele precisa entrar no sistema lá da usada, do anti-doping e tudo mais, beleza, acredito que em breve vai estar entrando, ele está ficando um pouco mais leve do que ele apareceu em alguns vídeos, mas ele está mantendo bastante, pelo menos na minha visão, a sua musculatura e está talvez perdendo um pouquinho naquela camada de gordura tal, então digamos assim, preparo físico não será o problema para o McGregor, outro lance da parte da mentalidade do irlandês é que parece que já ficou distante a sua lesão na perna, o que facilita para ele voltar a ter confiança nos chutes, de fato isso é uma coerência muito boa, porque ele está com a canela mais forte do que antes, porque foi colocado ali alguns filetes de titânio, sei lá, não sei exatamente o que foi feito, mas o próprio médico que foi um dos melhores do planeta Terra disse a ele que o McGregor está com uma canela de titânio, ou seja, é mais forte aquela lá do que a outra que nunca teve nenhuma lesão, e é uma das que ele chuta, enfim, tudo bem que ele é ambidesto, mas ele vai ter um trabalho excepcional chutando com aquela canela, porque naquela zona não vai ter problema, pois bem, aqui vemos contra Denis Silver a mistura do McGregor, os pés um pouco mais estáticos, mas ao mesmo tempo as entradas e saídas sendo unidas, com essas mãos, porém, com um trabalho bem feito de ground and pound, com um trabalho bem feito de alguns chutes para manter a distância, e foi aí que o McGregor achou o seu equilíbrio, ele achou o equilíbrio quando ele lutou, por exemplo, contra o Eddie Alvarez, essa primeira luta contra o Poria também, vocês podem ver a maneira com a qual ele tinha essa base mais aberta, e se por algum motivo ele era pego no contra-ataque, ele tinha outras armas para poder se desvencilhar de uma queda, talvez, enfim, isso aliado a mais peso é uma coisa que gera uma evolução muito grande, porque quando ele estava na meia-meia, ele tinha 73, 74 no máximo em off, e na 70 ele já estava batendo uns 80 quilos, agora talvez ele possa vir a lutar na 77, dependendo contra quem for, não acredito muito, mas talvez sim, eu chuto que ele vai bater 70, ou até talvez ele faça um catchweight, um peso casado para lutar, fazer algum super combate contra alguém, dito isso, o McGregor tem uma lacuna, uma abertura para escolher qualquer atleta do ranking, escuta bem o que eu estou dizendo para vocês, depois vocês vão me cobrar isso daqui, e vocês vão voltar aqui nesse vídeo e vão lembrar que eu falei isso, no dia 15 de março de 2023, ele tem duas fileiras de atletas para escolher, eu chuto que é 77,7, nada de 8,4 e muito menos meia-meia, 77,7, e ele vai escolher a dedo os seus adversários para poder trabalhar em algumas super lutas, e eu vou dizer para vocês quais, na minha visão, aí já é uma opinião única e exclusiva minha, e eu quero que vocês comentem quais vocês gostariam que ele lutasse, qual categoria, e quais lutadores vocês gostariam que ele enfrentasse, aí já é um comentário de vocês, que eu quero que vocês comentem aqui embaixo na aba que está livre para vocês fazerem isso, vamos lá, Islamakashev, não acho, na 77, detentor do cinturão atual, Leon Edwards, talvez, depois eu explico porquê, porque, eu vou explicar agora, porque o Kamaru Usman, eu acredito que ele vai acabar vencendo, e o jogo do Kamaru Usman é pior do que o do Leon Edwards para o McGregor, então talvez por isso que não, mas se o Leon Edwards ficar com o cinturão, que eu chuto que ele não vai ficar, mas enfim, talvez o McGregor queira fazer o Triple Champ, 66, 70 e 77, então o Leon Edwards para mim é um candidato bem forte para o McGregor enfrentar, Charles Oliveira, sim, porque ele não acredita na força do Charles, isometria, ou seja, para manter ele no solo, ele viu que o Charles tem um queixo razoavelmente vulnerável, se é que dá para se falar assim, então tem Leon Edwards, tem Charles Oliveira, não acredito que vai ter Poirier, 4, Justin Gate também não vejo muito, Chandler, sim, a gente bota mais um aqui, aí a gente vai ter que vir para outro, para outras possíveis lutas que já estaria fora do card, digamos assim, do ranking, que ele já disse que ele quer o Nate Diaz, então o Nate Diaz voltaria para o UFC, contratinho de uma luta, faz o combate com ele, então eu estou colocando aqui, Leon Edwards, Charles Oliveira, Nate Diaz, talvez Mas Vidal, o Jorge Mas Vidal, talvez, e não estou vendo muita gente aqui para o McGregor enfrentar, então estou colocando e cravando que o Charles Oliveira pode ser um que esteja muito facilmente, até mais do que a gente imagina, nos olhos e do radar do McGregor para essa sua volta, McGregor forte, boa isometria, movimentação bacana, mais sniper e tal, se a gente compreender que as lutas do Charles foram decididas de cima para baixo, ou seja, knockdown para baixo e ground and pound, até uma finalização, infelizmente, o Charles sofreu aí para o Islan, existem chances muito reais do McGregor vencer, não dá para dizer que não, mas, e contra o Leon Edwards também, para ser sincero, já contra jogo amarrado, tipo o Islan e alguns outros aqui que eu visualizo, o Camaro Usman e tal, não acho que seja válido, então, eu fico com dois lutadores, três lutadores, né, Nate, que ele já quis, já falou, Leon Edwards e Charles Oliveira, qual desses três, ou qual outro, vocês acham que ele vai vencer, ou, aliás, desculpa, lutar, e assista esses dois vídeos que estão aparecendo aqui ao lado já, faça uma maratona, porque em breve teremos mais um vídeo ainda hoje, um abraço, obrigado pela sua audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri